Gente, começando mais um vídeo de Final Fantasy Tipo Zero Apresentado por mim, Alice Cunha Seja muito bem-vindo Peço desde já que você deixe o like E que você aperte o botão de inscrição Para platinar esse jogo Confira outros, um bocado de platina que já tem É, três time, é? É, três time Vamos ver aqui quem tem cura Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Cinco Cinco Seis Seis tem cura Eu vou botar duas curas em cada grupo Vamos lá Ace Cura Juicy Cinque Segundo grupo Cura, cura, cura Trey Cata E Seven Não era três grupos? Ah, eu falo que era três grupos, mano Time For judgment Agora! Você está agora autorizado para proceder. Vamos lá. Você está chegando ao desafio? Você está chegando ao desafio? O porcaria fica invisível! O porcaria fica… Proceed onward. Let's go. This should be easy for you. This should be easy for you. Come on. Take care of the rats. Roger that. It's all you. Rest up. Where did we get here? Let's go. Take over. You don't have to tell me. Leave this to me. You should at least be able to do this much. Let's go. What is going on? Let's go. Let's go. Come to me! Time to sit out. Step aside. Tupenda! 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 Agora o jogo resolveu funcionar, fera! Tupenda! 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 Agora o jogo resolveu funcionar Agora sim mano O jogo resolveu funcionar Não ta funcionando não Agora o jogo resolveu funcionar O jogo resolveu funcionar Cadê os candelabros Não mira Não mira um candelabro mai Não mira um candelabro mai O que você tem? Deixe-o para mim! É hora de sair! Aí mirou! Aí agora está mirando! Agora o jogo resolve funcionar apertando R2 para mudar de mira! Pelo amor de Deus mano! O rei e a rainha! Isso é Rubrum? O que os monstros estão fazendo aqui? O rei e a rainha! 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 Agora o que eu escolho? O rei e a rainha! O rei e a rainha! O rei e a rainha! Estou falando? A escolha agora vai para mim. A escolha agora vai para mim. O que é isso? para o desafio. Bom, teoricamente isso é fácil, né? Eu coloquei um. Coloquei um. Galata 7. Galata 8. Coleta e 2. Coleta e 2. Coleta e 2. Coleta e 3. A CIDADE NO BRASIL o 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 morreram é a cena que eu pulei é a morte deles já jogui esse jogo no xbox o 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 cheguei no chefão final o 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